Sejam bem-vindos ao canal Cozinhando com Marimate. O prato de hoje será costelinha suína assada com molho barbecue. Assista este vídeo e veja como fiz essa deliciosa costelinha com barbecue, batata e tomate. Mostrarei o passo a passo para você fazer e saborear em casa. Deixe seu like e compartilhe. Essa costelinha comprei já picada. Comece com o sal por toda a carne. A quantidade de sal depende primeiro da quantidade de carne e do seu gosto. Ah, dá umas furadas na costelinha para o tempero entrar melhor. Coloque caldo de limão dos dois lados também. O limão dá um sabor todo especial na carne. Eu gosto muito de temperar carnes com limão. Agora coloque pimenta do reino e outros temperos que você goste. E como eu gosto bastante, coloquei orégano também. Deixe um cheirinho todo especial, além do sabor que é delicioso. E para finalizar o tempero da costelinha e fazer jus ao nome do vídeo, passei o molho barbecue por toda a costelinha. E também coloquei alho picado em pedaços maiores. E deixe marinando. Forre o tabuleiro com papel alumínio para ajudar na hora da lavagem. Coloque cebola no fundo do tabuleiro. Além de não deixar a carne grudar e queimar, traz a suculência à carne, sem contar o sabor. Transfira a costelinha para o tabuleiro com a cebola e coloque o caldo do limão por cima. Agora tempere as batatas com sal e coloque ao redor da costelinha, como mostra no vídeo. Não esqueça de colocar óleo em cima da costelinha, para que ela não fique ressecada ao assar. Se você quiser, pode colocar manteiga ou azeite também. Tampe com papel alumínio e leve ao forno a 250 graus, na temperatura inferior e superior ligada, por mais ou menos 40 minutos. Abre e verifique o cozimento e o tempero também, se está ao seu gosto. Acerte o sal de um lado e vire para colocar sal do outro lado também, caso precise. Coloque o papel alumínio novamente e retorne para o forno para terminar de assar. Quando estiver assado, coloque tomates e passe um pouco de molho barbecue na carne e leve para dourar. Como você pode ver, ficou douradinho e lindo. O gosto então, nossa, que delícia! Deixe seu like e compartilhe se você estiver gostando deste vídeo. Faça você também e experimente essa delícia e deixe seu comentário se gostou. Veja que lindo está esse prato, lindo e saboroso. Temos essa combinação de barbecue, carne, batata, tomates e orégano nessa folhinha para enfeitar mais ainda o nosso prato. Deixe seu like e compartilhe. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau!